Nós temos aqui o nosso plantômetro, viu? Eu vou pegar uma carinha dessa aqui, ó, de um BBB. E se você achar que a pessoa é pouco planta, você coloca ela aqui, ó. Nessa plantinha pequena. Se você achar que ela é muito planta, você coloca na planta um pouquinho maior. Se a pessoa é zero planta... A planta querendo julgar quem é planta vai ficar complicado, né? Vocês querem me complicar nessa internet, né? Não, mas aí em sua defesa, em sua defesa é que não tinha só gosto de planta. Entendeu? Ah, eu sou planta, mas de um monte de planta, entendeu? É, meio que uma defesa, né? É uma defesa, mas tem que distribuir bem isso aqui pra não ficar todo mundo aqui. Não, não é planta, aí vai botar que ninguém é planta, vai botar que é planta sim. O jogo acabou e vocês existem fogo no parquinho. Sim, tem fogo no parquinho, o jogo acabou. Acabou, brincadeira, zoa teus amigos aí, vambora pra cima. Vamos começar, qual você escolhe? Ai, meu Deus, deixa eu olhar. Ih, tem até meus amigos, gente. Ai, gente, difícil aqui, porque... Não, não, não. Não, é sério, porque tem plantas que não estão aqui, que eu consideraria nessa edição mais plantas e não estão aqui. Tipo quem, assim? Ah, não, não é o caso, né? Tipo quem, mais ou menos. É, mas o Brasil tem dessas, né? Tipo, eu acho que o Brasil tem que querer eliminar todas as plantas do jogo. Não tem como querer eliminar eu planta e deixar uma planta no jogo até a final. Tem que tirar todo mundo, né? O programa começou e aí todo mundo, não, vamos eliminar as plantas primeiro. Todo mundo falava, vamos eliminar as plantas primeiro. Eu não tô vendo isso. Houve um aqui. Tem um jardim lá na casa que deveria estar aqui me fazendo companhia. Chibata, chibata, chibata. Vamos começar esse jogo, tá esquentando. Pega um aí, espalhei. Ah, o César, o César não foi planta, né, cara? Deixa eu mostrar o César aqui. Olha isso, gente. Vamos ver o César. O César causou pra caramba. Inclusive, a gente também teve uns atletos lá na casa babados, assim. A gente se bicou, mas depois deu tudo certo. Depois a gente se acertou. No final sempre tá certo, crava aí. E agora a gente tá até amigo aqui fora. Altas fofocas. Eu quero ser amiga do César, ele tem cara de ser legal. Ele é resenha, a gente tá amigo. Marília, cara, então, a Marília, vou botar muito planta porque não deu tempo, né, dela... Ela saiu, infelizmente, na primeira semana, não deu tempo dela se mostrar. Ah, então, ela vai me acompanhar nesse vazinho aqui. Fazer companhia pra gente. É. Tá. E agora? Vai. Ah, Sarinha, gente. A Sarinha, meu amor, não vou botar planta porque realmente ela não é planta. E ela, inclusive, sempre se posicionou muito. Eu concordo. Sempre, todo dia, falando de jogo, montando estratégia. Ganhou muitas provas, então, meu amor, se isso é ser planta, não sei qual é o parâmetro. E ela, eu gostava disso que você falou, essa questão dela se posicionar. Você não vai enrolar, não. Hoje é dia de você se expor. Pode botar aí. Ela tá criou. Crava aí, crava aí. Eu gosto muito da Sarinha, adoro ela. Ela é perfeita, né, Best? Eu vou encontrá-la hoje, inclusive. Ela vai ser finalista, vamos lá. Me apresenta a ela. Vamos fazer um rolê? Bora, eu fecho. Ah, hoje é aniversário da minha amiga. Beijo, Laila, parabéns, te amo! Biel também, sabe que eu, Sara e Gabriel, a gente formava um trio lá na casa, né? A gente gostava muito. E Biel também, por mais que colocaram a gente como planta e também... O Biel, cara, ele falava muito de jogo. A diferença é que o Gabriel, ele não era muito de, ah, botar dedo na cara e chamar a pessoa de, sei lá, o que, entendeu? Ele era diferente, mas ele falava de jogo o dia inteiro. Então eu não vou colocar meu amigo como planta, não. O jogo é seu, o jogo é seu. É, né, já tava deixando pra mim, né? Quer me ajudar, não? O jogo é seu, agora temos aqui, ó. Antes, vamos lá. Ó, você tá botando todo mundo no que não é planta. Não, nada a ver aqui, ó, já coloquei uma ali. E tem ali o plantão. Então o Christian, o Christian, eu entrei com o Christian, né? O Christian. O Dada, ele foi me aduco no começo do jogo. O que foi meio loucura, porque a gente é completamente diferente. Eu não sei qual foi o parâmetro do Brasil. Por que vocês botaram Marvel com o Christian? Porque assim, nós somos muito diferentes, a gente, hoje a gente brinca com isso. Mas assim, ele é organizado, eu sou desorganizada, não deu muito certo. Então eu vou botar, porque ele fez uma estratégia lá meio louca, que deu meio que errado, né? Deu errado, né? Então eu vou botar assim, plantinha. Mas não briga comigo, Christian. É só um jogo, Christian. É só um jogo. É só um jogo. É Dona Kay. Ah, é Kay? Kay Vision. É porque aqui, planta, não tem como falar que foi planta, né? Mas vai botar aqui de novo também. planta, tinha que ter outras classificações aqui, uma planta, outra... É... Qual seria? Onde você iria encaixar ela aqui? Uma planta carnívora, uma... Seria um o quê? Uma... Um cacto... Você quer botar esse pra mim? Você decide. Mas é você que... Porque é só eu que vou... Não, que você falou que era de BBB pra BBB. Tá só eu aqui, ó, tomando aqui, me dispondo. Mas esse é você. Ah, entendi. É. É? Aham. Tá, então aqui, eu vou botar aqui também. Ela, né, teve uns pensamentos erróneos lá no jogo, né? Ai... Ela acabou se equivocando bastante, então eu vou colocar ela na plantinha. Eita, caos na terra. Eita, caos na terra.